Bem, neste tutorial iremos ensinar como lançar o movimento de demissão de um auxiliar local no Cefip. Não basta apenas excluir o da lista de trabalhadores. É necessário lançar o movimento de demissão e fazer o cálculo do salário proporcional aos dias trabalhados no mês da demissão. Vamos lá. Selecione o primeiro auxiliar a ser demitido, suponhamos que seja o Adilson. Clique em Nova Movimentação. Lance a descrição J, rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado. E selecione o último dia do vínculo. Suponhamos que seja dia 10 de julho de 2014. Salve. Sim, confirma dados. Bom, a movimentação já está lançada aqui. E ao lançar a movimentação, para o próximo movimento, ele desaparecerá automaticamente da lista de trabalhadores do movimento. Agora vamos ao cálculo do salário proporcional. Selecione dados do movimento. Divida o valor do salário integral. Por 30. Multiplique por 10, que foram os dias trabalhados no mês de demissão. Esse será o salário a ser lançado no Cefip. O sistema já irá calcular automaticamente quanto é devido ao INSS para 10 dias de trabalho. Fazendo isso, basta executar normalmente o movimento. Então, vamos lá.